Todo mundo que usa a lente de contato sabe que nunca devemos dormir com a lente de contato e nunca devemos entrar na piscina ou tomar banho com ela, né? Tem sempre aquela dúvida, mas a lente, ela pode ir lá atrás no olho? Ela pode se perder dentro do nosso olho? Não. Pode acontecer que nem aqui no vídeo do lado, né? A mulher, ela acaba colocando a lente, não tirou, achou que a lente caiu, colocou de novo e a lente, ela nunca vai se perder no olho. Então, ela sempre, ela vai ficar nessa, vai se esconder aqui em cima na pálpebra, que nem nesse exemplo aqui do lado do vídeo. Então, olha quantas lentes que a paciente colocou e não tirou. Isso pode gerar infecções gravíssimas como seratite, úlcera de córnea, entre outras doenças muito graves. Se não tratada, pode levar até a cegueira.